Olá, olá! Bem-vindos ao Ideias DIY. Estou participando do projeto Hashtag Não É Cópia, na qual 32 canais de Faça Você Mesmo se uniram para provar que podemos fazer o mesmo DIY apenas se inspirando e não copiando. O canal inspirado deverá sempre ser mencionado. Fui desafiada pela TV Megzita a me inspirar no trabalho dela e reproduzir do meu jeito. Escolhi fazer a bolsa carteira de papel Paraná. Vamos lá aprender? Beleza. Aplausos. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal